Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar, no passo a passo, como pintar um pôr do sol de uma forma simples e fácil. Então, vamos lá! E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Amaury Jund, eu sou artista plástico e professor de pintura. E nesse vídeo aqui eu preparei um tutorial muito especial para vocês. Isso aqui pessoal, isso aqui é conteúdo de curso pago. Realmente é um conteúdo muito completo. Eu gosto de trazer esses conteúdos aqui para vocês porque aqui eu ensino muitas pessoas de uma forma totalmente gratuita. Então, a única coisa que eu te peço é que você curta, comente aqui nesse vídeo e compartilhe ele com alguém que você sabe que quer aprender a pintar ou até que pinta, mas que quer melhorar as pinturas. Então pessoal, as únicas coisas que eu te peço aqui é isso. Aí claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber todos os nossos vídeos aí quando saem vídeos novos. Então pessoal, não vou ficar enrolando muito aqui, ficou um tutorial muito completo, por isso que o vídeo ficou com uma hora e pouco. É para você mesmo que gosta de me acompanhar no passo a passo ali, enquanto está assistindo, está pintando. É justamente para você que eu preparei esse vídeo. Antes de iniciar, eu só quero explicar uma coisa para vocês. Essas outras pinturas que eu faço, eu uso uma técnica que se chama indireta ou pintura em camadas, no qual eu demoro muito mais tempo para pintar porque eu espero cada etapa secar. Inclusive, quando eu solto algum mini curso completo aqui no YouTube, geralmente eu faço nesse estilo, nessa pegada aí. Mas quando é um tutorial de uma aula igual essa que a gente fez hoje aqui, eu faço no estilo direto ou à la prima, onde eu faço a pintura toda de uma vez. Eu abro mão ali de um pouco dos detalhes, mas a gente foca totalmente nas cores e na construção da cena, que é o caso aqui dessa pintura que ficou muito bonita. Isso aqui não é uma foto de nenhum lugar que existe, eu criei isso daqui e é isso. Então, vamos para a aula. Bom pessoal, eu estou aqui com a minha tela. Essa aqui é uma telinha 20x30, uma tela pequena. E eu preferi fazer uma tela pequena, já que eu vou fazer uma pintura à la prima, ou seja, em uma camada só. Não vou trabalhar a questão dos detalhes, como vocês que já me acompanham sabem que eu gosto de fazer as pinturas muito detalhadas. Aqui vai ser uma pintura mais simples, onde o foco realmente vai ser que você consiga repetir aí na sua casa, mesmo que você seja um completo iniciante. Nós vamos precisar então da nossa tela, para iniciar, um lápis e uma régua. Nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer é passar o desenho aqui para a tela. Bom, eu criei o desenho já, eu fiz o desenho, ele está aqui no meu celular. Vocês vão ter essa imagem, eu vou colocar aqui na tela agora. Você pode fazer o que? Pode pausar o vídeo, tirar um print, ou tirar uma foto, ou fazer o que você preferir aí desse desenho, tá? Ok? Beleza? Agora vamos lá. Nós vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é repetir essas linhas verdes. Nós vamos pegar aqui nessa tela a medida total dela, que aqui no meu caso é 30. Vou marcar a metade, que no caso é 15. Vou marcar a metade aqui embaixo também, que no caso é 15. E vou traçar uma linha reta aqui. Deixa eu só levantar isso daqui, para não atrapalhar a gente usar a régua. Bem suave, tá pessoal? Bem suave. Esse risco não é para ficar forte, tanto é que vai ficar até meio difícil para vocês verem ele aí. Bom, a gente dividiu aqui no meio. O que nós vamos fazer? Vamos de novo pegar a metade dela, que agora está aqui chegando no 15. E vamos dividir no meio. 7,5. E do lado de cá, eu vou também marcar 7,5. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. 7,5. 7,5. Vou traçar a linha reta aqui. Vou traçar outra linha reta aqui. Tá. Nós já fizemos todas as linhas verticais. Agora vamos fazer as linhas horizontais. Vou pegar aqui na lateral da tela. Vou ver quanto tem. 20 centímetros. Vou marcar aqui 10, que é a metade. Do lado de cá também vou marcar 10, que é a metade. Vocês vão fazer de acordo com o tamanho da tela de vocês, tá? Se a tela for com a medida diferente, vocês vão fazer a conta aí para a tela de vocês. E vou traçar um risco também bem de leve, de fora a fora. Agora falta a gente dividir isso aqui também na metade e isso aqui também na metade. Vou pegar isso daqui de cima. Tem 10. Vai ficar com 5. Aqui embaixo também tem 10. Vai ficar com 5. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou tentar não ficar na frente aí. 5. A tela não está firme, galera, porque como eu estou passando a régua, eu não estou travando aqui, tá? Mas quando a gente for começar a pintar, eu vou travar ela para ela não ficar desse jeito. Agora falta 5 centímetros aqui. Beleza. Agora é só a gente traçar essas linhas de fora a fora aqui e a gente faz o grid. Prontinho. Bom, nós fizemos o grid. Isso aqui vai nos dar uma base que a gente precisa para fazer o desenho. Eu acho que vocês não conseguem ver. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui. Bom, isso aí é o nosso grid, tá? O vídeo vai ficar um pouco escuro enquanto eu estou desenhando. Depois eu deixo ele claro de novo. Agora, através desse grid, eu vou entender como fazer o meu desenho. É um desenho simples. A minha linha do horizonte, ela passa um pouco acima dessa linha aqui de baixo. E ela vem praticamente na mesma altura de fora a fora. Então você já pode riscar mais forte aí. Ó. Uma linha de fora a fora. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Olha só. O rio, ele vai fazer algumas curvas. Tem um rio aqui. Aqui nesse canto, tem um capim. Que sai desse ponto aqui. E vem até encontrar até aqui embaixo dessa linha, na verdade. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu descer isso aqui para segurar. Caiu, mas... Deixa eu firmar isso aqui direito para a gente poder desenhar. Agora sim. Bom, ainda seguindo aqui o meu desenho. Nessa parte aqui, o meu rio vem praticamente até a metade da tela. Ele pega mais ou menos aqui. Ele vai... Olha só, pessoal. Você vai puxar aqui do cantinho aqui. Vai trazer até mais ou menos aqui na metade, ó. Até mais ou menos aqui assim. Aí você vai subir e vai levar ele até aqui, ó. Aí tem o reflexo dele. Aí daqui, ele faz uma curva para cá. Tá bom? Só que a gente vai fazer essa curva já já. Primeiro eu vou fazer essa margem aqui. Ela vem aqui. Ela vem mais ou menos aqui assim. E aí ela vem, vem, vem até mais ou menos a metade desse daqui. E faz a curva para cá. E isso desaparece aqui. E aqui o nosso rio aparece nesse encontro das linhas aqui. Vem para cá e some. Na hora que a gente for pintar, vai ficar mais fácil, tá bom? E agora eu fiz algumas árvores aí, para não deixar só o pôr do sol. A gente vai fazer algumas árvores também. Uma aqui. Outra aqui. Aqui. Outra aqui assim. Algumas mais baixas aqui. E lá atrás. Uma serra. E aí a gente encerra o desenho. Desenho relativamente simples. E agora a gente pode começar já a pintar. Olha aí. Agora pessoal, uma coisa. Tem muitas telas que eu costumo fazer o que eu chamo de queimar a tela antes de pintar. Que é esse processo que eu estou colocando aí na tela agora. Isso aí ajuda muito em várias coisas. Eu faço em telas mais elaboradas e mais trabalhadas. Não vou fazer isso aqui nessa tela. Porque aqui é um estudo um pouco mais rápido. Eu não preciso ter todo esse cuidado. Tá bom? Inclusive eu não preparei a minha tela com gesso acrílico. Deixei a tela do jeito que ela vem mesmo. Do jeito que eu compro ela também. Por ser uma questão de ser um estudo mais rápido. Quando eu vou fazer telas maiores e mais elaboradas. Eu preparo a tela com gesso acrílico. Inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal. Vocês podem assistir depois. Bom. Agora vamos ao que interessa. Vamos pintar de fato esse pôr do sol. Bom. Pessoal. O sol vai estar mais ou menos nessa parte aqui. Então o meu foco é realmente fazer ele aqui. Por ser um ponto aqui de interesse nessa tela. E o reflexo dele vai estar pegando nessa parte aqui d'água também. Então eu vou usar tudo isso ao meu favor. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal. Para fazer essa pintura eu vou usar a minha paleta de cores. Que eu uso na maioria das minhas pinturas. Ela é composta pelo branco de titânio. Amarelo de cádmio. Amarelo ocre. Laranja de cádmio. Alisar em permanente. Ou alisar em crimson. Azul fitalocianina. Azul tramar. E sombra queimada. Essas cores aqui eu uso para pintar praticamente todas as telas de paisagem que eu faço. Porque eu consigo ter possibilidades aí de misturas onde eu consiga atingir vários efeitos. E pode ser que eu nem use todas essas cores nessa tela. Tá bom? Mas eu sempre gosto de ter elas aqui à disposição. Para poder, em caso eu precisar de alguma mistura, já está aqui fácil. São tintas a óleo. Você pode usar a tinta acrílica também. Não tem problema nenhum. As cores na tinta acrílica também são as mesmas. Se você não encontrar essas cores aqui, você pode procurar por cores próximas a essas. Para os pincéis, para a gente não ficar usando pincéis demais, nós vamos usar apenas três. Aqui vai ser um pincel chato número 18. Aqui também pode ser um pincel chato número 16, número 14 ou número 20. As cerdas aqui são um pouco macias. Não são cerdas tão duras como aquele de cerda natural. Um pincel chato número 4. Esse aqui é um pincel chato número 4. Do mesmo jeito que está aquele ali, só que bem menor. Pode ser o número 6, caso você não encontre o número 4. E um pincel filete ou um pincel número 00. Algum pincel mais fininho para a gente poder fazer aqui alguns detalhezinhos aqui onde precisar. Tá bom? Então vamos lá, galera. Olha só. Para misturar a tinta na paleta, eu tenho duas possibilidades. Eu posso misturar com o próprio pincel, puxando a tinta aqui e misturando. Ou eu posso misturar com a espátula, que aí eu faço uma quantidade maior. E também, às vezes, é mais fácil para você me acompanhar quando eu uso a espátula. Por esse motivo, eu vou misturar com a espátula. E, pessoal, também temos os mediums, que são os aditivos para tinta a óleo. Os meus mediums já estão aqui dentro dessa seringa, já estão misturados. Aí dentro tem isso daqui. Metade diluente eco, metade óleo de linhaça. Isso aqui é medium para tinta a óleo, tá, pessoal? Se você for usar tinta acrílica, você vai misturar só com água isso daqui. Aí você tem que prestar atenção se é tinta acrílica ou é tinta a óleo, tá bom? Então, no meu caso, eu vou usar tinta a óleo. Eu vou usar essa mistura dos dois mediums aqui, que é um mais gordo e um mais magro. Como essa pintura vai ser em uma camada só, eu vou usar apenas essa mistura. Não vou fazer nenhuma regra de gordo sobre magro, que é umas técnicas aí de pintura que a gente costuma aplicar dentro dos cursos de pintura. Aqui, como eu falei, é uma coisa um pouco mais simples. Beleza, estou com tudo aqui à disposição. Vamos começar a pintar. Eu vou começar a pintar pelo céu, pela parte mais clara do céu. E pode ser até que seja um pouco contra intuitivo, mas a gente não vai usar o branco puro em momento algum dessa pintura. Nós não vamos usar o branco puro, porque na paisagem o branco puro representa a luz máxima. E a gente não costuma utilizar assim, na paisagem. A não ser que fosse o sol mesmo, ali no meio do dia, muito forte. A gente poderia até usar o branco puro. Aqui, no caso, a gente não vai usar, porque não é o caso. O sol já está se pondo. Inclusive, vai estar meio difuso aqui, como se fosse um tempo mais nublado, alguma coisa do tipo. Claro, não vou ficar fazendo vários desenhos de nuvens, não, mas dá para a gente já entender como vai ficar. Vou colocar aqui, junto com o branco, um pouco de amarelo de cadmium. Vou colocar uma gotinha de medium. Pode colocar só um pouquinho, tá? Se você estiver usando tinta a óleo da Acrylex, que já é um pouquinho mais oleosa por natureza, ela já é mais fácil de trabalhar, você nem precisa colocar o medium, não, tá? Agora, se você estiver usando Corfix, o Insorineuto, o Lefran Bourjois, Pebel, essas outras marcas, aí é bom você colocar uma gotinha de medium. Vou pegar aqui meu pincel chato número 18. Olha só. E vou aqui onde eu falei que ia ser o sol, mas eu não vou fazer uma bolinha do sol, não, tá? Eu vou fazer uma faixa aqui. entre as árvores. Olha só. Tá vendo aí? É só uma faixinha entre as árvores. Vou pegar do lado de cá também, vou passar um pouquinho para cá. Toma cuidado para não borrar muito com o desenho que você fez e tirar o amarelo, ficar de outra cor. Aqui, pessoal, eu vou passar em cima dessa árvore. A gente só precisa lembrar que ela está aí. Beleza. Primeiro passo é esse daí. Próximo passo. A gente vai pegar essa cor aqui, vai começar a levar ela para um lado mais laranjado. Então, vou pegar um pouco de laranja de cadmium aqui e vou colocar na mistura. Não vou deixar ficar tão escura, então vou colocar um pouquinho de branco. Vou colocar uma gotinha de medium aqui de novo para a tinta poder deslizar melhor. Repara que eu não estou usando nenhuma cor pura aqui na tela, eu estou usando sempre misturas. Olha, fiz aqui a mistura. Vou limpar aqui o meu pincel. Vou pegar aqui. Vou passar um pouquinho acima. Vou passar também aqui um pouquinho abaixo. Olha só. Pode deixar pegar aqui onde tem as árvores, não tem problema, tá? E aí a gente vai deixar misturar um pouquinho, deixando amarelo no meio. Não exagera na quantidade de tinta, tá? Senão fica mais difícil para a gente conseguir fazer os efeitos. Olha aí, a gente já fez uma faixa meio que de luz aqui embaixo. Vou ainda continuar com esse laranja trazendo aqui um pouco para cá. Aqui também. E aqui no cantinho também. Agora, eu vou fazer mais mistura parecida com essa daqui. Vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho de branco. Um toquezinho de amarelo. Laranja. Um pouquinho mais de laranja. Um pouquinho mais de laranja. Um toquezinho de alisarim. Se você não tiver um alisarim, pode ser o magenta, tá? Colocar uma gotinha de medium aqui. E aí eu posso vir com o próprio pincel e misturar esse medium aí na tinta e deixar o pincel bem carregado de tinta, tá? Posso misturar com a espátula também. Não tem problema não. E agora aqui, eu vou passar essa cor que a gente acabou de fazer. Ela tem que ficar um pouco mais escura do que o laranja, tá? Tá vendo que a gente tá fazendo uma transição? A cor vai meio que subindo como se fosse um degradê. Agora essa cor aqui a gente vai... Nós vamos subir ela um pouco aqui. Pode fazer pinceladas meio que circulares aqui, ó. Pra poder espalhar ela um pouco pra cima. Aqui de trás dessas árvores também. Aqui de trás dessas árvores também. Olha aí como é que tá ficando. Agora, nós vamos fazer uma cor diferente do que a gente tá trabalhando aqui. Olha só. Nós vamos pegar um pouco do azul ultramar. Vamos pegar um pouquinho de branco pra clarear o azul ultramar. Pega mais um pouquinho de branco. Mais um pouquinho de branco. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa cor aqui, um pouco dela, e vamos jogar aqui em cima. Isso vai dar uma neutralizada no azul, mas tem que ser pouco, tá, né? A gente não pode tirar esse azul daqui. A gente tem que deixar ele azul ainda, mas a gente vai neutralizando ele devagar. Pegar aqui mais. Aí aqui, por exemplo, não deu, né? Não deu pra gente neutralizar muito. Vamos pegar um pouquinho de laranja aqui. Um pouquinho de alisarim. Só um pouquinho, galera. E vamos pegar um pouco de branco. A gente vai deixar esse azul bem neutralizado, tá? Pra quem não sabe, o laranja é a cor complementar do azul. É a cor oposta do azul na roda das cores. Por esse motivo, ele nos ajuda a neutralizar ele. Não existe só essa forma de neutralizar as cores, tá? Mas é uma forma aí bem interessante. E pra deixar agora, como eu falei, não é só essa forma de neutralizar. Eu também posso neutralizar com alguma cor que já é neutra, como sombra queimada. Aí você pode até achar estranho usar o sombra queimada aqui no céu, né? Que é tipo um marrom. Eu vou pegando um pouquinho aqui e vou passando. Eu vou deixar esse azul bem manchado, tá? Bem... Assim, a gente vai perder muito da característica do azul, mas a gente ainda vai perceber que é um azul. Olha a diferença da cor original pra essa cor aqui já. Vou colocar mais sombra queimada, que vai neutralizando de outra forma. Dependendo do tipo de pintura, só pode neutralizar com a cor complementar. Nas paisagens a gente tem outras técnicas aí também pra neutralizar um pouco da cor. Inclusive é essa que eu tô fazendo aqui agora. Bom, eu acho que já tá na cor que eu queria. Vou colocar um pouco de medium aqui. Vou misturar bem. Agora o meu pincel realmente eu preciso lavar ele, tá? Que ele tá bem sujo. Pra quem tiver pintando com tinta óleo, você pode lavar o seu pincel utilizando o EcoSolve, o Diluente Eco, ou a Terebentina, Água Raiz. Você tem todas essas opções aí. Aqui no meu caso, eu tô lavando meu pincel com Água Raiz. Eu costumo lavar mais com o EcoSolve. Acaba ficando mais caro lavar com o EcoSolve, mas a gente pode lavar aqui com Água Raiz, que fica um pouco mais barato. Pincel limpo. Hora de começar a aplicar essa tinta aqui na tela. Pessoal, agora eu vou passar a tinta aqui em cima. Olha só. Eu vou levantar isso daqui. A tela vai ficar um pouco solta, mas é pra não atrapalhar a visão de vocês, tá? Vou passar bastante aí em cima da tela. Vou passar bastante aí em cima da tela. Se por algum motivo a sua mistura acabar, você volta um pouquinho nesse vídeo e repete ela, tá? Nós vamos trazer até esse ponto aqui. Aí eu vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer algumas pinceladas meio que circulares. Elas não se mesclaram ainda, tá? Olha aí. Ainda não se mesclaram. E agora, eu vou fazer aqui uma mistura com o laranja, com o alisarim, com o branco. Basicamente laranja, alisarim e branco. Vou pegar mais um pouquinho de laranja aqui. Mais um pouquinho de laranja. Uma gotinha de medium. Olha, eu não vou lavar o pincel, só vou tirar um pouco do excesso dele aqui. Vou pegar essa cor, carregar bem o pincel com ela. Vou passar aqui no meio, olha. O que que eu vou começar a fazer? Olha, preenchi bem. Eu vou começar a passar umas pinceladas aqui mais embaixo, mais solta. Do mesmo jeito, eu vou começar a subir umas pinceladas aqui também. E vou fazer uma mesclagem aí dessas cores. Olha só. Você vai levando o laranja com o alisarim para cima do azul da nuvem, desculpa, do céu. E vai ao mesmo tempo descendo o azul um pouco para essa parte de baixo, como se fossem algumas nuvens. Aqui também eu vou fazer um pouco disso. Isso aí você tem uma mistura perfeita para fazer uma situação de pôr do sol, onde você tem a transição pegando desde o azul até o amarelo. Em momento algum, isso aqui parece com verde. Porque às vezes a gente vai fazer um pôr do sol e a gente não consegue misturar bem e fica meio verde as coisas. Então aqui você já não tem esse problema. Aqui eu estou passando o pincel um pouco sujo aqui para poder deixar mais escuro onde não é o meu foco, minha fonte de luz. É de propósito que eu estou fazendo isso, tá? Passando de leve. Mas olha aí o efeito que a gente conseguiu criar aqui. Olha que efeito. Bom, agora que a gente já conseguiu esse efeito aí, o próximo passo é o quê? É fazer o restante da pintura obedecer esse efeito que a gente conseguiu no céu, o efeito da luz do sol, tá bom? E não é tão difícil, tá? Não é uma coisa tão difícil. Eu vou pegar aqui o pincel chato número 4. Vou aproveitar essas duas cores aqui. Olha só, eu vou pegar um pouco desse azul com um pouquinho desse... Vamos dizer que é tão vermelho, meio rosado. Vou deixar mais para o lado azul. E vou fazer aqui, ó, as serras aqui. Vou colocar um pouquinho de medium para o pincel deslizar melhor com a tinta. Misturei os dois aqui. Olha só. Fiz como se fosse uma serra. Aí, o que que eu posso fazer para intensificar mais o efeito de luz aqui? Deixa eu só continuar a serra aqui que eu vou mostrar para vocês o que que a gente pode fazer. Pode passar o pincel chato número 4 aqui entre as árvores, né? Fazendo essa serra que está lá no fundo. Agora, vamos lá. Como é que a gente intensifica esse efeito de luz bem aqui nesse ponto? A gente pode pegar, por exemplo, limpar aqui um pouco do pincel, o laranja. Passar ele aqui em cima aqui dessa cor mais avermelhada. e vamos fazer como se fosse uma borda aqui, ó. Com essa cor. E aí, vamos deixar mesclar. Automaticamente, a gente deixa a impressão que a luz está mais forte. Vou pegar um pouquinho de branco aqui e dar uma clareadinha de leve nessa cor. Não pode ficar mais claro que o céu, tá? De forma alguma. E aí, você pode, aqui no meio, por exemplo, ó, descer um pouco dessa cor. Realmente, para dar a sensação que a luz está mais forte aqui nessa região. E aí, vamos deixando ficar normal de novo. Olha aí. Olha o efeito que a gente conseguiu fazer só nessa parte aí. Bom, então vamos dar continuidade. Agora, pessoal, a gente terminou essa parte do fundo, né? Vamos trazer para para essa primeira parte aqui, esse primeiro plano onde nós temos essas árvores, o rio e tudo mais aí que compõe essa pintura. Uma dica aí para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer logo agora, é o que? Vocês podem fazer cores parecidas com o que vocês já fizeram aqui, já aqui no rio. É uma possibilidade, tá? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu já tenho esse vermelho aqui. Vou até pegar o pincel aqui, chato. Olha só. Vamos imaginar que aqui tem um espelho. Eu sei o quê? Que essa parte aqui mais avermelhada, essa aqui, ó, ela está passando mais ou menos aqui e que vai começando a ficar mais laranjada. Então, eu vou trazer essa parte avermelhada mais ou menos aqui assim. e ela não pode ficar mais clara do que o céu, tá? Ela tem que ficar um pouco mais escura porque ela é só o reflexo do céu. Trouxe até aqui. Não vou passar para cá porque vai ser reflexo do capim. Agora eu vou pegar o azul que eu usei no céu. Vou passar aqui embaixo. E eu vou fazer isso daqui, ó. Para cima e para baixo e vou mesclando. Para cima e para baixo mesclando, 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 mesclando. Eu vou descer isso aqui para travar ela já que a gente já terminou o céu. Para a gente ter firmeza aqui na tela. Pronto. Vou repetir um pouquinho daquela mistura ali mais clara. Olha só. Peguei essa cor aqui. Passa nela aqui. Eu vou dar pinceladas assim, ó. Para deixar bem difusa essa luz. Bem riscadinha para dar a sensação que realmente é a água e está refletindo o céu. Aqui, pessoal, não tem como eu jogar essa luz forte aqui porque não faz sentido do ângulo que essa água está. Ela está refletindo nessa parte aqui do céu. Tá? Aí, não tem como a gente fazer isso. O reflexo estaria mais ou menos aqui assim. Mas eu posso dar uma clareada ainda para ajudar. Colocar um pouquinho mais de branco aqui. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de laranja. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de laranja. Isso. Para aproveitar, vou pegar essa cor aqui e vou passar ela aqui. vai aparecer só um pedacinho mesmo do reflexo. Por enquanto, a gente deixa assim. Então, agora, vamos para as árvores. Para fazer essas árvores, a gente não vai usar, pelo menos não nessas aqui que estão perto do sol, o verde tradicional. Nós não vamos usar. Nós vamos fazer aqui, em vez disso, olha só, vou pegar aqui o laranja de cádmio, pegar um pouquinho de sombra queimada, vou colocar um pouquinho de medium aqui para ajudar na mistura. Lembrando que se você estiver usando acrilex, provavelmente você não vai precisar de ficar colocando tanto medium porque a tinta é mais... tem mais óleo, entendeu? Ela é mais fácil de trabalhar um pouco. Isso aqui, pessoal, simplesmente é uma mistura de sombra queimada e laranja. Já vou colocar um pouquinho de azul ultramar aqui. E a gente tem essa cor aí meio amarronzada, meio diferente, né? Bom, vou lavar aqui o pincel chato número 4. Aliás, vou lavar todos os pincéis que agora a gente vai mudar radicalmente de cor. Então, vamos lá, vamos lavar eles. Olha só, pessoal, como é que você pode fazer para parecer que essa árvore aqui está sendo muito atingida por essa luz do pôr do sol. Antes da gente usar essa cor aqui que eu acabei de fazer, nós podemos pegar o laranja, um pouquinho de alisarim, um pouquinho de laranja, toquezinho de branco, colocar o medium aqui, ficou uma cor bem forte, né? como vocês podem ver. Vou até colocar mais laranja aqui porque o alisarim ficou muito forte. Vou pegar essa cor com o pincel chato número 4, vou pegar só um pouquinho dela. Vou aqui onde a gente tinha marcado a nossa árvore. Olha só, pessoal, estou passando de leve o pincel chato número 4. Estou fazendo o desenho da árvore com ele. Ainda usando essa cor aqui, eu vou trazer aqui. vou fazer essas folhas aqui com essa cor também. Só a lateral aqui, tá? Agora eu vou tirar aqui a tinta aqui do pincel. Vou pegar essa cor que a gente tinha feito que é tipo um marrom e vou começar a dar umas pinceladas aqui dentro. Algumas batidinhas de pincel, olha só. Bate o pincel de leve. Só dentro de onde está vermelho. Deixa o vermelho em volta. Deixa o vermelho em volta. E olha aí. Eu sei que é melhor a gente esperar o céu secar para poder fazer esse efeito mais forte. Só que aqui, como a gente está fazendo em uma camada só, não dá tempo de esperar secar. Aqui é a mesma coisa. Olha só, vou levar até quase lá na lateral essa tinta mais amarronzada. Eu vou parar por aqui com ela porque eu vou mudar de cor, tá? Só que antes de mudar de cor eu vou pegar o pincel filete esse daqui e vou fazer o tronco dessa árvore aqui. a tinta ela vai começar a ficar meio misturada uma com a outra aqui justamente porque eu estou fazendo tudo de uma camada só e geralmente eu espero mais que uma camada assim, desculpa, eu espero uma camada secar para fazer outra e tal. Aqui ainda tem uma vegetação que a gente vai fazer só que agora a gente vai fazer uma próxima mistura que nós vamos usar toda a continuação da pintura que se chama preto cromático. Nada mais é do que a gente vai pegar o azul ultramar e o sombra queimada e vamos misturar eles até chegar em uma cor equilibrada que vai ser o nosso preto cromático. Ela não vai puxar nem para o azul e nem para o marrom. A quantidade de tinta que você vai usar para fazer o preto cromático de cada cor varia muito de marca para marca porque cada uma tem uma quantidade diferente de pigmentos. Então assim, eu sugiro que você vá misturando até achar esse ponto de equilíbrio que é esse ponto que eu acabei de encontrar aqui. Vou colocar um pouquinho de medium. bom, já temos então aqui essa cor. O que nós vamos fazer? nesse ponto aqui que nós estamos. Nós vamos pegar ela. Vocês sabem o que é a perspectiva atmosférica? Os objetos vão ficando de cores diferentes quando eles vão ficando mais longe. Esse preto aqui está muito puro. Nós vamos misturar ele com um pouquinho dessa cor aqui. Só um pouquinho. para fazer essa mata aqui. Só essa daqui, tá? Vai passar aqui. A gente vai acabar passando em cima do tronco dessa árvore. Não tem problema. pegar um pouquinho dessa e pegar um pouquinho dessa. A gente vai bater no pincel aqui, pincel chato número 4 e vai fazendo como se fossem as folhas. A gente vai pegar um pouquinho desse vermelho aqui. Um pouquinho desse marrom. Vai passar aqui. Agora eu estou passando depois mesmo de propósito. Porque aqui o esquema da iluminação é um pouco diferente. Mas eu já consegui o efeito que eu queria. O que eu vou fazer agora é trazer essa árvore para frente dessa mata. Como é que eu faço isso? Com a iluminação do tronco. Aliás, eu vou refazer o tronco aqui. Escurecer ele um pouquinho mais do que o que está aí. Limpo o pincel. Pego uma cor para iluminar ele. Pode ser um pouquinho dessa daqui. Com um pouquinho do vermelho aqui. só um pouquinho, pessoal. E aí a gente vem bem de leve aqui no tronco. Pronto. Agora aqui eu vou começar a usar mais essa cor mais por um pouco. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho de medium aqui. porque essa tinta minha da Windsor e Newton ela é bem sequinha assim, bem mais tem menos óleo. Então acabo que eu tenho que usar muito medium para ela ficar boa para a gente passar na tela, tá? Olha só. Aqui ainda está muito forte para passar esse preto puro. Então vou pegar aqui e vou misturar um pouquinho dessa daqui. Não muito, tá? Só um pouquinho para dar uma leve clareada nele. Agora sim, bem melhor. Primeiro a gente preenche isso aqui e depois a gente faz o acabamento em volta. primeiro preenche e depois a gente faz o acabamento. Agora vamos fazer um acabamento aqui. vocês estão percebendo, galera? Tanto que essa iluminação aqui está ficando forte é o efeito que a gente está criando. Isso aí é de propósito, tá? Eu vou aproveitar eu ia trocar de cor mas eu vou aproveitar aqui que ainda dá para a gente continuar com essa daqui e vou passar logo aqui também nessa área aqui toda. Você pode até pegar esse pincel aqui para ajudar preencher logo. Deixa eu fazer mais um pouquinho dessa mistura aqui. Olha só. Primeiro eu preencho preencho, preencho com o pincel número 18 e aqui eu volto e venho com o pincel chato número 4 fazendo o que? O acabamento aqui das folhas batendo ele e aí fica parecendo que são folhas de árvores, tá? galera, agora é o seguinte eu vou começar a iluminar eu vou começar a iluminar essa parte que está mais longe dessa parte do sol essa parte aqui no caso com uma cor mais mais normal um pouco eu vou pegar aqui um pouco do amarelo ocre pega um pouquinho desse marrom que eu usei vou colocar assim um pouquinho desse vermelho mas eu vou ficar mais focado no amarelo ocre vou colocar um pouquinho de laranja aqui também a gente aquece um pouquinho da cor mas ela já fica bem diferente do restante ela fica uma cor mais fria um pouco é uma cor quente ainda mas já é mais fria do que o que está próximo ali do sol então aqui posso já entrar com essa cor e aqui também a gente tinha uma divisão vou fazer agora com essa cor tinta para cima vou batendo o pincel jogando para um lado e para o outro só que aqui a gente já está mais próximo do sol então a gente vai tomar um pouquinho de cuidado vou pegar mais laranja aqui vou colocar aqui nessa mistura agora com mais laranja mais laranja colocar um pouquinho de medium vou aproveitar que essa cor ela ficou muito boa e vou jogar ela aqui também um pouco mesmo assim ela é mais fraca do que aquela que está na beira do sol não pode esquecer disso não ela não é tão vermelha quanto aquela lá só que ela ficou muito boa então nós vamos usar ela aqui também lá de cá pronto a parte das árvores está pronta agora a gente vai entrar na parte do capim e aqui é o seguinte com o pincel chato número 18 você vai pegar o preto cromático que você fez tá olha só pode trazer aqui na margem aqui até a linha da margem aqui aqui nesse caso a gente pode puxar aqui ó pode pintar toda essa parte aqui deixa só um espacinho ali pra gente poder fazer um efeito daqui a pouco tá aí essa hora aqui pode ficar um pouco meio confuso então vamos com calma aqui também ó vou escurecer esse cantinho aqui não ele todo mas o cantinho aqui tá ok aqui eu vou fazer essa linha aqui também já mais escura e também vou puxar um pouquinho aqui por cima dessa outra cor eu vou deixar assim por enquanto aqui também eu vou passar de leve até aqui e ali em cima por cima do rio também eu vou passar meio que de leve tá agora agora vamos fazer o verde desse capim vou pegar aqui o amarelo ocre vou pegar azul ultramar pegar um toquezinho de azul fita locianina pegar mais amarelo ocre pegar um pouco de laranja de cadmio e vou pegar um pouquinho do amarelo de cadmio mais um pouquinho do laranja vou colocar um pouquinho de medium e nós temos aí o nosso verde do capim vou limpar aqui meu pincel pegar aqui esse verde que a gente acabou de fazer vou passar ele nessa área aqui ele vai ficar mais escuro mesmo na verdade acho que eu vou até clarear ele um pouco vou pegar uma parte dele vou deixar escura vou puxar outra parte pra cá vou repor aqui meu laranja pegar um pouco de laranja pegar um pouco de amarelo ocre mais um pouco de amarelo ocre vou pegar mais um pouquinho do verde aqui porque mudou muito a cor isso pegar aqui de novo vocês estão vendo que eu não estou fazendo detalhe nenhum ainda eu estou passando verde aqui pra lá e pra cá vai ficar bem escuro mesmo aqui é porque é final do dia tá tardezinha traz até o encontro aqui das árvores esse verde se você não conseguir fazer isso aqui com o pincel número 18 faz com o pincel chato número 4 aqui pessoal olha só a gente vai trazer um pouco dessa cor aqui principalmente aqui no canto olha só principalmente aqui no canto e aqui nessa pontinha aqui também mas aqui a gente vai mudá-la um pouquinho pegar um pouco de laranja vou passar aqui um pouco de laranja vou jogar mais laranja aqui porque é a direção do sol a gente pode usar esse efeito pra intensificar ainda mais a sensação de luz aí nessa parte da pintura eu acabei apagando um pedaço da árvore sem querer mas não tem problema não já já eu acerto ela aí olha só já tá quase pronta a nossa pintura o nosso pôr do sol tá quase pronto olha o efeito olha a vida que essa pintura já ganhou bom agora pra finalizar ela você pode usar o pincel chato número 4 ou o pincel filete tá eu vou usar mais aqui o pincel chato número 4 e o que a gente vai ficar fazendo é o seguinte nós vamos fazer alguns verdes aí mais claros do que esse olha só pega um pouquinho dele joga aqui com amarelo joga aqui com laranja pega um pouquinho do amarelo ocre vou fazer outro aqui do lado com mais laranja ainda deixa eu dar um toquezinho de branco aqui só pra dar uma clareada pegar aqui o laranja vou colocar aqui e claro vou fazer também aqui um mais verde mesmo vou pegar aqui o amarelo ocre e o amarelo de cádmio vou pegar o laranja e vou pegar um toquezinho de azul fita locianina olha essa sequência aí de verdes eu sei que não parece verde mas a gente está fazendo capim então eu vou chamar isso de verdes por exemplo esse daqui eu vou usar ele mais aqui mais na direção do sol olha só encosta a pontinha do pincel e puxa pra cima deixo meio falhado encosta a pontinha do pincel e puxa pra cima viu aí o brilho só que o que eu posso fazer antes disso eu posso pegar a tinta preta e posso fazer algumas áreas aqui de sombra pra ajudar a intensificar o efeito de realismo do capim então marquei algumas áreas de sombra aí com preto cromático aqui inclusive aqui na lateral eu vou fazer isso também ó deixar bem escuro aqui agora vou fazer isso do lado de cá também olha só isso ajuda muito na questão do realismo tá beleza vou limpar aqui o pincel vou pegar de novo essa cor aqui e vou nessa direção aqui só vou usar ela só nessa direção aqui praticamente ali ó como eu falei pra vocês eu acabei apagando um pedacinho da árvore vou acertar ela aqui de novo agora vem aqui ó apaguei um pedacinho passando o pincel muito rápido deixa eu acertar o brilho dela também coisa fácil de resolver deixa eu pegar essas outras cores aqui e olha aí jogando o brilho aí de leve jogando esse brilho pra cima olha como é que tá ficando esse pôr do sol galera olha a beleza dele e vocês notaram que a gente não usou nenhuma cor estourada nenhuma cor muito saturada tudo aqui foi neutralizado esse é um dos segredos das paisagens aí que eu costumo ensinar dentro dos meus cursos de pintura que são bem mais avançados do que isso aqui isso aqui é só um exercício simples quase um estudo de pintura a gente faz coisas bem mais aprofundadas dentro dos cursos inclusive se vocês quiserem aprender eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link da descrição se vocês quiserem aprender a pintar comigo beleza muito bom vou fazer aqui o lado de cá galera isso aí é porque eu não tô usando outros pincéis dependendo do pincel que você tiver por exemplo um pincel leque aqui nessa parte ele ajuda muito aqui eu quis realmente focar só em dois pincéis porque foi a promessa que eu fiz no início do vídeo mas pode acertar se você tiver um pincel leque ou alguma coisa do tipo vai te ajudar a ter um resultado melhor ainda nas pinturas bom chegamos então na parte que tem detalhar mais um pouco a gente veio a gente veio meio que sem detalhar até ali vou pegar a tinta preta aqui pra me fazer como se fosse o reflexo aqui do capim na água vou pegar o mesmo verde que eu usei na parte de cima pra finalizar aqui o efeito vou pegar a tinta preta de novo aqui pra poder intensificar de novo deixar ele mais forte aqui vou puxar ele aqui pra baixo aqui eu vou puxar pra cima beleza galera agora é o seguinte o pincel chato número 4 esse meu aqui tá um pouquinho mais velho ele não tá tão certinho se você tiver o pincel bem novinho aí vai dar pra fazer o que eu vou ensinar pra vocês agora eu vou lavar esse daqui pra ver se vai dar certo se não der certo eu pego outro pincel ali novo que é fazer o capim de uma forma que fica bem fácil e bem interessante bem realista pincel lavado mas ele ainda continua meio arredondado vou pegar outro pincel ali olha só esse pincel aqui tá novinho quando ele tá novinho as cerdas ficam mais juntinhas você consegue fazer isso daqui vou só colocar um pouquinho de medium aqui porque eu vou precisar olha aí tá vendo que as cerdas ficam bem mais juntinhas você vem aqui deixa eu pegar mais tinta aqui você consegue vir aqui e jogar o capim por cima pessoal desse jeito aqui as pinceladas ficam bem mais precisas olha só pra vocês verem olha aí fica bem mais preciso vou até clarear um pouco aqui o vídeo pra vocês conseguirem ver melhor essas pinceladas vou colocar um pouquinho de medium aqui deixar o pincel bem carregado de tinta aqui no caso eu vim aqui e aqui a divisa desse barranco aqui com o lado de trás a gente faz algumas pinceladas pra cima assim disfarça um pouco aqui olha só uma coisa também aqui por exemplo o nosso rio ele vem eu vou marcar aqui ele vem mais ou menos aqui assim eu marquei com o verde mesmo aí a gente consegue fazer aqui pra cima capim até onde ele deve ir pega aí a tinta direitinho pra não ficar pra não ficar meio falhado e aí vai jogando ela pra cima se por algum motivo não ficar legal você pode pegar a tinta preta de novo e passar aqui embaixo só que aqui não é o caso não o que eu vou fazer aqui é o seguinte vou fazer a mesma coisa aqui agora só que ao contrário como se fosse realmente um espelho um reflexo só que pode deixar mais escuro um pouco então você pode pegar mais preto pra ficar mais escuro porque aí já é o reflexo do rio não é o capim mesmo e tal já é o reflexo do capim no rio aliás desculpa olha aí vai mesclar pessoal e vai ficar um pouco mais claro do que se eu estivesse fazendo em várias camadas tá quem tá fazendo com tinta acrílica provavelmente não vai mesclar porque já vai estar seco mas quem tá fazendo com tinta óleo assim como eu vai mesclar e é normal tá quando a gente faz assim em uma camada só é normal a tinta mesclar desse jeito quando você faz em camadas você pode esperar secar e aí não vai mesclar o que você pode fazer então é passar mais tinta pra tentar deixar aí o brilho realmente mais forte tá bom mas olha a gente já conseguiu um efeito bem bacana pra deixar isso aí bem legal também a gente pode fazer isso daqui fazer como se fosse umas sujeiras aqui aí você pode puxar ela até um pouco pra cima da água aqui só muda a cor pra não parecer que é o capim aí realmente vai ficar errado se parecer que é o capim aí é uma área escura você não pode fazer isso muito forte tá tem que ficar mais disfarçado bom olha aí olha o efeito olha esse efeito galera isso aqui é coisa que eu acho que eu nunca ensinei aqui no youtube isso aqui eu só ensino dentro dos cursos e eu tô trazendo aqui pra vocês porque realmente isso aqui é muito bom vocês vão aprender e usar isso aqui em várias coisas vocês vão ter muitas possibilidades agora aqui eu também vou pegar um pouquinho daquela cor ali que eu usei aquela hora pra fazer a parte de cima vou jogar aqui e falta agora só esse cantinho aqui pra gente finalizar de vez bom vou pegar aí os nossos verdes e vou começar a riscar aqui também umas pinceladas bem certeiras só que pra destacar esse daí galera eu vou fazer aqui até mais forte um pouquinho o verde tá pegar aqui um pouquinho do amarelo ocre do azul fita locianina do laranja de cádmio mais amarelo ocre pegar um pouquinho de amarelo de cádmio mais laranja jogar aqui um pouco de medium pegar mais laranja limpar aqui meu pincel e olha só e olha só Aqui eu vou riscar um pouquinho para deixar meio que, para não deixar aquela mudança drástica de cor de uma vez, mudança drástica de cor. Aqui eu vou riscar um pouquinho com as cores mais escuras para poder fazer como se fosse o capim aqui. E para finalizar agora é uma cor mais clara. Vou fazer o acabamento ali. Vou pegar aqui o amarelo, misturar com essa cor que eu já tinha. Misturar um pouco de laranja. A tela está com tanta coisa que ela nem mostra direito mais essas pinceladas. Fazer algumas pinceladas assim. Então a gente vai ter que abusar um pouquinho mais da luz para poder mostrar isso daí. Vou colocar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de branco. Vou pegar um pouquinho dessa cor aqui que tem laranja, já que o meu laranja acabou aqui. Você pode colocar só o laranja mesmo em cima. Prontinho, galerinha. Terminamos nosso pôr do sol. Olha aí, vou pinturar lá a prima, abrindo mão aí de fazer tantos detalhes. Mas olha a riqueza de cores. Olha esse efeito que a gente conseguiu fazer. Vou até escurecer um pouco aqui para dar uma sensação que está mais à noite. Bom pessoal, então é isso aí. Nossa pintura está pronta. Bom pessoal, é isso aí. Chegamos ao final desse tutorial. Agora eu quero saber de você. Valeu a pena esse tutorial? Te ensinou alguma coisa? Você vai aplicar isso daí? Comenta aqui embaixo para mim. Ah, e não se esqueça. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com quem quer aprender a pintar. Deixe a sua curtida aqui. E isso aqui pessoal, que eu ensinei hoje nesse vídeo. É só a pontinha do iceberg do que eu posso te ensinar de pintura. Então se você quer aprender muito mais comigo. Clica aqui no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.